E hoje, você quer ganhar um reality show? Você quer ganhar um reality show? Eu te dou um segredo. No Ao Vivo era um momento... Vamos pra palada, filhão. Você brigou com ele, você fez isso, você fez aquilo. É um momento que eu falei, não tem edição, cara. Vamos lá. Hoje em dia, como é que tá dividindo o seu trabalho em termos de pizzaria, em carreira de influenciador e arquitetura? Como é que tá hoje? Como é que você tá? E canal de YouTube também, porque você tem canal agora. O cara tá grande. Como é que você vive o tempo? Então, vamos lá. Eu sempre fui um moleque que me vejo mega empreendedor em relação a ter ideias, a criar coisas novas. Minha pizzaria foi isso, né? Eu e meus amigos tivemos a ideia e eu consegui, por eu trabalhar com arquitetura, eu consegui viabilizar a ideia em termos de custo. Então, foi bem bacana isso. A gente criou um produto que hoje, pô, a gente tá em... É a segunda maior pizzaria em número de seguidores. É bem bacana isso. Caralho. Só atrás da Domino's, que é uma franquia. A gente tem duas lojas. É, mesma coisa, vai. Eu queria brigar com o McDonald's. Mas a pizzaria aí, mano. Tem teu nome já, te trocou pra Priopra? Salt, salt, salt.zn. Salt de sauna é ponto zn. É a pizzaria. E lá tá, mano, graças a Deus. Mesmo com a pandemia, a gente tá conseguindo nos deliveries, conseguir vender bem. Infelizmente, no Brasil, as coisas são complicadas. Os insumos estão muito altos. Mas mesmo assim, a gente tá conseguindo se virar. E quem sobreviver dessa pandemia, acredito eu, que regularizando as coisas, a gente vai conseguir só subir. Tem a pizzaria, o canal do YouTube. Pô, é um canal... Isso eu quero muito aprender com você. Quero... De verdade. Até eu mandei um dia o direct pra você. Eu lembro, eu lembro. Pô, me ajuda aí. Eu preciso começar a bombar mais o meu canal. Você tá tendo quantos views por vídeo, assim? Uns 100 mil hoje em dia? Acredito eu que uma base depende do vídeo. Hoje em dia, os vídeos que têm uma polêmica conseguem alcançar mais. Eu fiz um vídeo, pô, eu coloquei o maior jogador de sal de todos os tempos, pular de paraquedas, ficar branco, quase não pular o Falcão, pular de paraquedas e autografar uma bola no ar, mano. É animal o vídeo. E, cara, isso é entrega. O YouTube tá uma plataforma um pouco complicada. Esses são os conteúdos que eu quero fazer. É animal, mano. Eu adoro fazer isso. O problema é mais que nem... O problema é conteúdos, vamos supor. Eu sou um cara que, por mais que eu participei do Big Brother, que eu sou um cara despojado ao ponto de não me ligar para a câmera pelo que eu falo, nada. Sou bem o que vocês viram lá dentro do programa, meio foda-se para tudo. Eu sou um moleque, cara, que eu tenho o meu trabalho e tenho, tipo, as minhas arquiteturas que estão muito envolvidas a mim. Todo dia eu estou na obra. Ok, dá para produzir conteúdos na obra. Porém, cara, não é isso que eu quero. Eu gosto muito de esporte. Eu quero fazer conteúdos relacionados a esporte. Que nem o meu vídeo que deu maior visibilidade no YouTube e foi muito bom, foi um dois contra dois, que aqui em São Paulo tem... Em São Paulo não, no Recife tem a Maní... O pessoal tem o jogo dois contra dois, que jogam duas pessoas contra duas. E bomba, virou um estouro. Prior vai planejar a nova casa do Rayan? É, sala de música com piano e todos os instrumentos. Bom, basicamente é o seguinte, eu tenho uma casa do Soja. Na animal. Eu tenho uma casa lá no Rio, em frente à casa da Aníbal. Estou precisando de um arquiteto. Bora! Hã? Bora! Tipo, você vai fazer um projeto, eu vou pagar pelo projeto. Bora, bora, fechou. Bom, é uma parada de parceria nossa. Fechou. Mas é para o seu cliente. Fechado, vambora, está fechado. E aí, a gente que o documento, a gente pega o Videomaker e o seu canal e se corre assim, ó. Porra, a casa está aqui, eu vou olhar para ela de cima a baixo e vou transformar em um parquinho de gente grande. Fechou, vambora. Sim, dá para fazer tudo isso. Ó, sala de música, internet rápida, todos os videogames da minha vida, pinball, fliperama com pac-man, máquina de soco, caça-niz. O que você está fazendo aí, ó, o que você está fazendo aí no papel, chama programa de necessidades. A partir do momento que você me dá esse programa de necessidades, eu vou olhar e vou falar, você é maluco? Ou eu vou falar, dá para encaixar tudo isso? Porque se for uma casa pequena, não dá para colocar tudo isso. Aí a gente vai ter que pegar, erguer uma torre. Fala, calma aí. Assim, eu sou nome digital. Eu tenho casa em Mônaco, em Los Angeles, na Rússia, no Rio e em São Paulo. Cara, essa é a casa do Rio. O que dá para entrar na casa do Rio, a gente aplica na casa de São Paulo. Tá ligado? Bora, bora. Não, na hora dá para... A gente vai virando essa porra aí. Dá para fazer o que você quiser, de verdade. Eu, querendo ou queira, mano, eu sou do segmento e tenho profissionais que trabalham junto comigo onde, mano, dá para pirar, dá para fazer um bagulho muito louco. O segredo para ganhar um reality show. As mídias sociais, pô, você trabalha com isso, você sabe. Não sai nada negativo da pessoa, é só coisa positiva. E hoje, você quer ganhar um reality show? Você quer ganhar um reality show? Eu te dou o segredo. Tenha um trabalho de mídia social foda, esteja ao lado de sites de influência. Eu consumo pra caralho, tipo, o conteúdo de sites de fofoca, não estou metendo um pau neles. Mas é uma parte... Eu peguei pra dar por ele. Social media, o social media lá na página de fofoca e fazer esse trabalho, caralho, que interessante. Se querendo ou não, é uma assessoria de imprensa moderna. Exato. Você está ali falando com o jornal Globo, a Folha. Você está falando com gente que tem mais influência sobre aquelas pessoas do que o próprio jornal. Porque as pessoas não leem mais jornal. Não. Hoje em dia, a mídia digital, porra, eu muitas vezes não estou vendo o Big Brother. Eu fico no Instagram, no Twitter. Você assiste o programa, entendeu? Então você tendo esses veículos ao seu lado, faz muito você ser um cara... Se você jogar um papel no chão, o papel no chão pode virar uma árvore, uma planta linda, maravilhosa. E jogar papel no chão é algo errado, entendeu? E aí você pode ter jogado papel no chão dentro da casa. É. Se você não tiver a mídia do seu lado disso, o papel no chão seria uma coisa ruim. Se você tem a mídia do seu lado, ou jogar o papel no chão, você está plantando mais uma cena. Em cima da sua análise, eu acho que tem alguém mais importante do que a mídia. O editor dentro lá da casa. Ah, mas daí foi onde eu tive um pouco de inteligência de... Dentro do programa, eu usei muito o Ao Vivo, por isso vocês gostavam de mim. No Ao Vivo era o momento... Vamos pra palada, filhão. Você brigou com ele, você fez isso, você fez aquilo. É o momento que eu falei, não tem edição, cara. Eu estou no meu momento... E o Thiago Leifert falava, alguém quer falar hoje alguma coisa? O cara que edita, ele pode, tipo, ser pertencioso. Mas a partir do momento que eu falo no Ao Vivo, você brigou com ele, você fez aquilo com aquele, eu estou fazendo de uma forma com que o editor vai ter que mostrar aquilo. E aí você pega numa TV Globo onde os minutos são ouro, porque o programa tem 50, 60 minutos, se você fizer com que ele mostre 6, 7 assuntos do seu interesse que vai ser positivo pra você, você vai obrigar eles a mostrar, entendeu? A partir do momento que você joga no Ao Vivo, você obriga eles a mostrar tudo que você está falando, entendeu? Caralho, é verdade. Pra complementar aquilo que você falou, o editor da Globo, ele tem que ir ali buscar onde estão aquelas imagens e tal, 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 tal coisa. Exatamente. Por isso que eu peguei isso, porque eu falei, caraca, será que... Você sabe como eu peguei isso? Eu falei, caraca, será que estão mostrando o quê de mim? Será que estão mostrando coisas boas? E a pergunta de todo mundo que participa de um reality show, será que estão mostrando isso mesmo? Eu falei, cara, não vou duvidar não, eu não vou provar pra ver não, mano. Só pausa, porque quando vem o Ao Vivo, as pessoas que estão totalmente escrotas na casa, elas ficam ou caladinhas ou são cordeirinhas. Na época que tinha o Ao Vivo, você, tipo, você não ficava com vergonha, em ciúme de estar ali interagindo, entendeu? É nada, você tá louco. Ali era o momento certo. Aí só, só, só... No CS, você só sai com a faquinha aqui, ó. O futuro projeto do Rayan para o Pior. Ô, se eu te transformar, cara, eu tô com um canal novo aí, que é tipo Desimpedidos Internacional. Se eu te transformar no Fred Desimpedidos e te mandar pra jogo da Champions League dos caralhos, você faria... Na hora. Na hora. Na hora. Assim mesmo? Tu gosta da porra mesmo? Tá louco, na hora. Na hora. Pô, só, meu sonho... Eu só tô fazendo o YouTube por um motivo. Eu quero estar na Copa do Mundo do Qatar. Eu tô fazendo por conta disso. Fechado. Vamos lá. Fechou. Mano, a única coisa que eu tô aprendendo... Eu preciso aprendendo. Eu tô aqui. Em termos de Caxejo, caralho. A gente vai se transformar no Fred Desimpedidos da nova geração e vamos te mandar pra Copa de 2023 no Qatar. Na hora. Na hora. Tô dentro. Nossa, você é louco. E aí Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma